A Marinha Ucraniana prosseguiu esta sexta-feira com exercícios contra sabotagens em Sevastopol, na Península da Crimeia, numa clara demonstração de poder e força de Moscou. Os exercícios ocorrem depois do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ter colocado as unidades militares em estado de alerta e prontas a combater nas fronteiras com a Crimeia e a Rússia. Antes de conversações no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na quinta-feira, o embaixador ucraniano na ONU estava esperançado de que a Federação Russa compreendesse que não pode continuar com este tipo de comportamento. Volodymyr Yelchenko considera que o aumento dos efetivos russos revela intenções muito mais e isso é a última coisa que gostaria que acontecesse. Apesar do escalar de atenção, o exército ucraniano informou que não há registro de um aumento de combates na região de Donbass. Uma informação corroborada por um residente da Crimeia que viajou até a Ucrânia. Não tenho conhecimento de nada nos últimos quatro dias. Tudo está calmo na cidade. Eles dizem que há algo na fronteira, mas não temos visto ou ouvido nada. Não havia quaisquer veículos militares nesta estrada. Havia polícias na estrada para Moscou e mais nada. Na Ucrânia, as autoridades temem o reacender do conflito com os esparatistas pró-russos no leste do país, impulsionado pela Rússia. Moscou acusa Kiev de estar a tentar provocar um conflito na Crimeia.